A gente vai fazer e treinar o dedo 1 e o 3, na casa 1 e na casa 3. Sempre na mão direita, alternando os dedos indicador e médio. Então, eu vou tocar uma vez e vocês olhem aí pra ver como que faz. A gente vai subir em todas as cordas, sempre alternando o indicador e o médio na mão direita. E na mão esquerda, uma vez é o dedo 1, outra vez é o dedo 3, tá? Isso é pra treinar bem a coordenação. Então, vai fazendo no começo bem devagar e só depois você acelera, certo?